Sou o professor Catian, dando continuidade aos vídeos de matemática, vamos apresentar hoje a resolução de uma questão, questão esta que foi proposta em um dos vestibulares do ITA, São Paulo. No triângulo PQR, considere os pontos M e N pertencentes aos lados PQ e PR, respectivamente, tais que o segmento M e N seja tangente à circunferência inscrita ao triângulo PQR, sabendo que o perímetro do triângulo PQR é 25 e que a medida de QR é 10, determina o perímetro do triângulo PMN. Então, nós temos esta distância aqui de Q até R igual a 10. O perímetro deste triângulo aqui é igual a 25. O perímetro do triângulo PQR, ou seja, o perímetro é a soma de PQ mais QR mais PR. Então, nós temos duas informações, a distância, o tamanho deste QR e o perímetro do triângulo. Nós vamos aplicar neste exercício aqui, antes, o exercício está pedindo o perímetro deste triângulo aqui, P, M, N. Então, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui uma circunferência inscrita num triângulo e, ao mesmo tempo, inscrita nesse quadrilátero QRNM. Nós temos um teorema muito utilizado na geometria plana, mas pouco conhecido pelo nome. É chamado teorema de Pitot. O que diz o teorema de Pitot? Diz o seguinte, toda vez que eu tiver uma circunferência inscrita num quadrilátero, a soma das medidas dos lados opostos tem medidas iguais. Então, AB somado com CD é igual a AD somado com BC. Então, vamos aplicar esse teorema aqui de Pitot nesse exercício, utilizando esse quadrilátero QRNM. Então, aplicando o teorema de Pitot, nós temos o seguinte, MN, esse lado, somado com QR, é igual a MQ, mais NR. Então, nós temos o chamado teorema de Pitot. Vamos pegar essa igualdade aqui, MN mais QR, que é igual a MQ mais NR. Vamos somar, nos dois lados dessa igualdade aqui, PM mais PN. Então, nós temos aqui, somar PM mais PN, mais isso aqui. Então, nós temos quatro parcelas e quatro parcelas. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer nessa expressão aqui, colocando o seguinte, vamos alterar a ordem aqui, fazendo o seguinte, MN mais PN mais PN, mais PM, mais QR. No segundo membro, vamos também fazer a mesma coisa, vamos mudar a ordem aqui, colocando assim, ó. MQ, essa parcela, mais PM, essa parcela, mais PN, mais NR. Verifique, essa medida aqui, MN mais PN, mais PM, MN mais PN é justamente o perímetro do triângulo que nós queremos calcular. É o perímetro, vou colocar aqui, vou colocar aqui, perímetro do triângulo PN, MN. Essa medida QR, os exercícios estão falando que vale, vale 10. MQ mais PN mais PN, se vocês observarem a figura, MQ mais PM é o lado PQ. PN mais NR é o lado PR. Então, nós temos o perímetro desse triângulo aqui, PMN mais 10, vai ser igual. Se vocês observarem PQ mais PR, nós temos aqui uma relação aqui em cima, dizendo o seguinte, que o perímetro do triângulo grandão é o PQ mais QR mais PR. Portanto, nós temos o perímetro, está dizendo que vale 25, QR vale 10. Então, nós tiramos que PQ mais PR vai ser 25 menos 10, que é igual a 15. Então, nós temos que essa expressãozinha aqui é equivalente a 15. Então, nós temos o seguinte, nós tiramos que o perímetro desse triângulo que nós queremos do PMN vai ser 15 menos 10. Logo, o perímetro do triângulo PNMN é igual a 5 unidades de comprimento. Alternativa, letra A. Antes de encerrar esse vídeo, vou colocar uma folha aqui com algumas informações importantes. Nós temos aqui abaixo alguns tópicos de geometria plana que merecem atenção especial. Relações métricas no triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras. As relações trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos cossenos em um triângulo qualquer que não seja retângulo, lei dos cossenos em um triângulo qualquer não sendo retângulo, Bicetrizes dos ângulos internos em um triângulo, Bicetrizes dos ângulos externos de um triângulo, Teorema de Tales, relações métricas em um triângulo equilátero e semelhança de triângulo, os casos de semelhança. Esses tópicos aqui já foram vistos em vídeos anteriores. Então, se vocês tiverem dúvida, inscrevam no canal e vejam os demais vídeos. Espero que tenham gostado e até um próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos, enviem sugestões e chegam para o próximo.